A JS Pinturas Automotivas oferece em Caicó um serviço com padrão de fábrica. Estufa profissional de pintura com luz infravermelho, melhor pintura e secagem. Oficina especializada em pinturas de carros, motos e trabalhos de fibra em geral. Fazemos a diferença em qualidade. A JS Pinturas oferece sala de espera climatizada para o cliente. JS Pinturas, rua Francisco Germano Filho, 550, Boa Passagem, em Caicó. Após o campo de Gilson, do lado direito, sentido Marizão. Informações 999137059. JS Pinturas, oficina especializada.